A última vez que eu vi, ela tava beijando a Samanta ali no canto, ó. Não tô pra beijar? Um beijo na linda. Foi...interessante. E eu não quero me relacionar com a Samanta. Já esqueceu da balada no dia? Eu lembro. Eu nem lembro. Eu nem lembro de ter beijado a Samanta. Adiado, amiga? Tchau, Samanta. Quem meja melhor, a teca ou a teca? Pra que mais, vai? Eu não tenho muito. Foi só uma pessoa mais que precisa ser. Eu tenho que ser muito. Eu não sou um beijão. Eu não sou fã. Eu não sou fã. Eu não tenho. Eu não sou fã, não sou fã. Por tanto, será que eu prefiro ser a sua moça? E se a gente falasse sobre amores improváveis, tipo você e a Lia? Eu tô confusa. Eu nunca senti um troço desse pra uma garota antes. Você entende? Se eu quiser, eu posso para o seu chave dormir. Quando eu tô com a Lika, sei lá, eu sinto umas coisas fortes. E ela também sabe. Não dá pra inventar. É uma energia. É um clima tão bom, uma coisa boa. Mas eu sei que você não me quer até acabar com você. Você foi linda. Toda a Lika. Parece uma manhã, mas não é mal. Como é? Eu quero estar brigando com você. O melhor é melhor. Eu quero estar com a Lika, né? Você vai afastar o teu pé? Cadê esse lugar junto? Será que eu virei fiel mesmo? E se a gente tá sentindo? Existe? Parece uma manhã, mas não é mal. Como é? O que é que eu fiz? Ou que foi porque a gente se assustou? Eu ficava sentindo. Talvez. Talvez. Um bom dia e a gente você continua sendo a musa dos lagostinos. Se for só a musa, é como você é a minha gente. É muito bom. Ah, você fica linda desse jeito. Dá até vontade. É muito bom. Você tem alguma dúvida? Você tem alguma dúvida? Você tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida em mim.